. 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 a dozeira do carai 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 a dozeira a dozeira do carai a dozeira do carai a dozeira do carai a dozeira de a dozeira do carai a dozeira do carai a dozeira do carai 1 2 2 2 3 3 4 5 5 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau! E aí 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 Pelo merda Tô vendo o convivente Aprenda uma derrota camarada Se anda avisar, vou morrer